Oi, sou o professor Marco Frassino, advogado da propriedade intelectual. Se você perdeu os nossos programas anteriores sobre marcas, acesse os nossos programas anteriores, onde vocês vão poder ver e saber tirar algumas dúvidas relativas a marcas. O tema de hoje nós vamos tratar sobre marca de alto renome. Marca de alto renome é o nosso tema de hoje. O que seria uma marca de alto renome? É uma marca que tem registro há muito tempo, ela tem uma penetração em todo o seu mercado, ela tem um alto grau de reconecibilidade e ela goza de proteção legal nas 42 classes do INPI. Ninguém pode ter uma outra marca similar a essa, independente do produto em que ela fabrica. Essa é uma das vantagens da marca ser de alto renome, ter essa proteção. Ela pode deixar de ser de alto renome? Sim, ela pode deixar. Se você não trabalhar mais a marca, não fazer mais publicidade, ela pode cair como uma marca normal e perde a sua condição de marca de alto renome, que a vantagem é ela gozar de proteção legal nas 42 classes do INPI. Próximo programa e continuação, nós vamos tratar de marcas não registradas no Brasil. Próximo programa e continuação, nós vamos tratar de marcas não registradas no Brasil. Próximo programa e continuação, nós vamos tratar de marcas não registradas no Brasil. Próximo programa e continuação, nós vamos tratar de marcas não registradas no Brasil. Próximo programa e continuação, nós vamos tratar de marcas não registradas no Brasil.